Nossa, moço lindo desse, sozinho? Obrigado. Rosto lindo? Eu tô muito lindo. Obrigado. Meu, você deixa qualquer um apaixonado. Sério? Sério. Legal. Lindo demais. Ai, meu Deus. Aí, se eu usar lente, você não sabe o que é isso, esse tempo seco? Você não pode pingar pra mim, não? Posso? Tá acabando o que eu me disse. Cadê o rapaz que tava aqui? Não era você. Essa cara de dragão. Meu Deus, você chega aí e... Nossa, é muito feio. Quer chamar atenção? Não, você é muito feio. Pelo amor de Deus. Eu tô aqui no banco primeiro, você chega aí pro último. Jesus, não é sério. É feio com força mesmo, hein? Seus pais te fizeram com raiva, né? Te fizeram com raiva, né? Pelo amor de Deus. Já conhece o nosso canal? Aqui você encontra as melhores pegadinhas e tudo o que rola nos bastidores da RedeTV.